A CIDADE NO BRASIL Eu não sei pedir quem me devagar Mas eu sei muito bem onde eu quero chegar Baby, quando eu te vi eu não soube dizer Se queria matar ou se queria meter Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer Se for pra morrer Eu vou, eu vou, eu vou Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Teu jogo é sujo desde o começo Isso pouco me importa, por isso eu te peço Quero entrar no teu carro, fugir com você Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer Ah, Romeo, Romeo, Romeo Romeo, 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 Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, 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 Romeo So don't leave me Cause my rhymes hurt You know it came like heavy seas I know your arms Can take me there Your lips can kill me anywhere Your lips can kill me anywhere Ah, Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Ramiro E por fim, eu me entrego pra crescer da grama que eu amo Se você não quiser de novo, procura por mim Debaixo dos teus sapatos Talvez você não vai saber o que eu quero dizer Ou o que eu sou, assim como talvez eu não saiba sobre você Mas ainda assim, a gente pode dar fibra e filtrar o nosso sangue Não me encontrando de primeira, não desiste Se eu não tiver ali, me procura por aqui Em algum lugar eu paro E te espero Obrigado, gente Obrigado